Gente, eu vim aqui junto com o próprio Ace pra reagir a nova cena que ele postou aqui no Instagram, TikTok, todas as redes, vamo lá. Espero que você goste, Gi. Vamo lá. Ei, eu estava procurando para você. Eu acho que vocês todos sabem a situação que você entrou. Caralho. Mega produção. Mega produção. What would people? Shien! Esse moito tá muito difícil de entender. Tá cheio de atores, já fez a série toda. Meu nome é Ace. Nice to meet you. Uau! Do you want to face me? Uau! O que fez esses efeitos? O Gabriel Coelho. Esse é o momento de mostrar que a dieta valeu a pena. Tanto treino nos stories. That's what I thought. Que maneiro. Are you serious? Will you stand in my way? My turn. Oh my god! Big ass! White Bear is going to be the king of the Pirates. White Bear is going to be the king of the Pirates. Doi em coi! Que demais! Uau! Até o finalzinho ali, o nomezinho de One Piece. Tá muito bom. Eu fui com a opinião dos fãs. Daí tinha um que colocou lá, deu mortal. Eu falei, ok, vou aprender a dar mortal. E muito fogo. E daí eu comecei a pesquisar todos os fogos possíveis. Inclusive eu fiz um vídeo de comparação depois com o anime. Foi tudo bem estudado. Eu demorei três meses total pra preparar essa cena. Uau! Pra entrar em forma que eu queria. Pra aprender da mortal. E enfim, depois um mês de pós. Então foi muito intenso. Foi muito intenso, mas valeu muito a pena. Eu tô muito feliz. Que irado! E esse pessoal aí que luta da sua academia? Um deles tá aqui. É. Tudo da minha academia. Tudo pessoal que me ajudou a fazer mortal. Todos eles já faziam mortal. E tiveram paciência de me ensinar a fazer mortal. Que demais. Que demais. E recentemente você bateu, foi 30 mil? Na petição? Bati 17 mil. 17 mil assinaturas. 17 mil assinaturas pra petição pro nosso Ace brasileiro. Cara, isso não é. Seguimos na torcida. Inclusive, Lucas. Tem uns dias que eu abro o Instagram e eu tomo um susto. Porque aparece você lá com uma cartinha. Uma fotinha do Ace. Cara, eu vejo nos comentários. Ah, não, assim... A gente toma um susto. A gente acha que já veio o anúncio. Mas seguimos aguardando. Cara, vamos seguir aguardando. Seguir torcendo. Eu fico muito feliz por ter tanto apoio de você. Uma das primeiras pessoas que me apoiou. Mas do fã do inteiro. Eu vi que os brasileiros estão muito unidos. Inclusive, já já essa cena vai estar dublada pelo Marcelo Campos. Voz oficial do Ace. Ele tá aqui, inclusive. Marcelinho maravilhoso. Já já tem ela dublada também. Chique, cara. Muito chique. Parabéns, Lucas. Seguimos aí aguardando notícias, tá? Não dá susto na gente. Não, não vou dar susto não. Tá bom. Obrigada, Lucas. Valeu, gente.